A perda de líderes políticos, especialmente quando são vítimas de doenças, costuma deixar uma sensação de vazio entre as pessoas. Muita gente chega a se sentir como se fosse alguém muito próximo. Uma comoção, assim aconteceu, por exemplo, com outro mineiro famoso. Tancredo Neves fez parte do cenário político brasileiro durante décadas. Foi deputado estadual, federal, senador e governador de Minas Gerais. Em janeiro de 1985, foi eleito presidente por um colégio eleitoral. Mas adoeceu gravemente e morreu depois de 39 dias de internação hospitalar. Embora fosse um presidente eleito que nunca chegou a tomar posse, Tancredo ficou no imaginário popular como personagem da esperança. Sua morte em 21 de abril de 1985 frustrou muitas expectativas de dias melhores para um país que estava saindo da ditadura militar. Outro combatente da luta contra a ditadura foi Mário Covas, ex-governador de São Paulo, que perdeu a batalha pela vida para um câncer, em 6 de março de 2001. Foi uma grande perda para muitos, principalmente para os mais de 7 milhões de eleitores que o elegeram senador em 1986, um recorde para a época. Na França, o primeiro presidente eleito pelo Partido Socialista, François Mitterrand, também lutou durante anos contra um câncer e acabou vencido. Seis meses após deixar o cargo, em maio de 1995, foi sob seu governo que a França aboliu a pena de morte, em 1981. Poucos casos provocaram tanta comoção internacional como a morte do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, assassinado em Dallas, no Texas, em 22 de novembro de 1963. A imagem de Kennedy baleado no carro varreu o mundo, espalhando uma sensação de perda, até mesmo para as pessoas que nunca tinham ouvido os seus discursos sobre direitos iguais, numa sociedade profundamente desigual.